Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este é um debate importante, o debate que o Partido Ecologista Os Verdes traz hoje ao plenário. Todos nós, de uma forma ou de outra, sobretudo desde o final do ano passado, que nos apercebemos e ficámos a saber que o mosquito responsável pelo dengue já foi responsável, no passado, por vastas epidemias na Europa. E caso seja reintroduzido, terá, segundo os especialistas, e penso que esta é uma constatação do conhecimento científico, caso o mosquito seja reintroduzido, terá todas as condições para se implantar largamente no sul da Europa. Bom, este facto deve trazer-nos preocupação e, sobretudo, trazer-nos alguma postura proactiva da prevenção. O dengue chegou à madeira, é um facto. E verificaram-se vários casos confirmados, aliás, que o Sr. Deputado acabou de reportar, escuso de me estar a repetir. Quando esta situação se verificou na madeira, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre as várias medidas adotadas, alertou a necessidade de se colocarem em marcha um conjunto de medidas preventivas, que, para além das medidas necessárias para o acompanhamento e o tratamento das pessoas infetadas, como é óbvio, era também necessário um conjunto de medidas no sentido da contenção do mosquito e também evitando que se alastrasse a outras zonas geográficas. Já nessa altura, o Governo, por acaso, nesta questão, contrariamente a outras situações do Ministério da Saúde, até respondeu e respondeu detalhadamente com as medidas que estavam a ser implementadas. A prevenção é, e do nosso ponto de vista deve continuar a ser, portanto, o problema não está, não se pode dizer assim que o problema acabou, está resolvido, bem pelo contrário, a prevenção tem caráter prioritário e estruturante em todas estas questões. As campanhas de informação à população, eu acho que é uma coisa que deve-se manter necessariamente, até porque é necessário dizer como é que as pessoas se protegem do mosquito, que é uma das formas mais eficazes para o conter. E no caso da madeira em particular, inclusivamente a medida que foi tomada de distribuição gratuita do repelente, é uma medida que não deve ser abandonada, porque junto de populações pobres é necessário, de facto, que os Governos, neste caso, disponham, embora foi o Governo da República que disponibilizou, só a gestão do processo é que tinha a ver com o Governo Regional da Madeira. Neste sentido, Sras. e Srs. Deputados, nada temos a opor a que se melhore o sistema que já está, não vou aqui também dizer que não está nada, vai de estar, Sr. Deputado, não temos problemas desses. E, sobretudo, que é necessário garantir a monitorização, eu vou terminar com uma frase, Sr. Presidente, a monitorização que permita ao controle da implementação, a avaliação dos efeitos das medidas tomadas, para que seja possível corrigir quando tal for necessário. Se para isso for necessário um plano, por que não, Sr. Deputado? Muito obrigado, Sr. Deputado.